Tu és a dona do meu ser E não te vou perder Estou disposto a ir à guerra E deixar de viver Por ti Meu bem querer E quando estás comigo Eu sou amor e paz E na batalha da minha vida Tu és o acho Eu sou feliz Com o amor Que tu me das Só existes tu Depois de ti não há ninguém Contigo eu vou até o além Eu vou Serás sempre tu Depois de ti não há ninguém Eu quero-te só para mim Só para mim Meu bem Só existes tu Só existes tu Só existes tu Sou tu Eu sou feliz contigo Minha cara a metade E podes confiar em mim É tudo verdade Contigo Eu sou felicidade Tu vives em cada passo O meu Cada sorriso És tudo nesta vida Que eu preciso Que eu preciso Que eu preciso Tu És um Depois de ti Depois de ti não há ninguém Não há ninguém Eu quero-te só para mim Meu bem Só existes tu O que eu espero É ser feliz A teu lado Sempre O que eu quero Te fazer feliz Ser feliz Sempre Baby Baby Até que a morte Nos separe Eu vou Estar aqui Só existes tu Sim Depois de ti não há ninguém Não há ninguém Contigo eu vou até o além Eu vou Eu vou Serás sempre tu Serás Depois de ti não há ninguém Não há ninguém Não Eu quero-te só para mim Meu bem Só existes tu Ai Só existes tu Só existes tu Sim O bem querer Eu quero-te só para mim Eu quero-te só para mim Eu quero-te só para mim Obrigado.